Mataram Jesus O Filho de Deus Colocaram Ele numa cruz Como Ele sofreu Uma lança gravou em seu peito Uma coroa de espinho lhe colocaram Como sofreram, meu Jesus Mataram o Filho de Deus Amor tão lindo, amor tão puro De ver Jesus Sofreu na cruz Para salvar a humanidade Ele trouxe a este mundo a sua luz Amor, 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 amor Amor tão lindo, amor tão puro De ver Jesus Sofreu na cruz Para salvar a humanidade Ele trouxe a este mundo a sua luz Amor, amor, amor Amor, amor, amor Amor, amor, amor Lá estava, meu Jesus Crucificaram em uma cruz Crucificaram em uma cruz O Filho de Deus Uma lança gravou em uma cruz Uma lança gravou em seu peito Uma coroa de espinho lhe colocaram Como sofreu, meu Jesus Como sofreu, meu Jesus Mataram o Filho de Deus Amor tão lindo, amor tão puro Amor, 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 amor De meu Jesus Sofreu na cruz Para salvar a humanidade Ele trouxe a este mundo a sua luz Amor, 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 amor Amor tão lindo, amor, amor Amor tão puro De meu Jesus, sofreu na cruz Para salvar a humanidade Ele trouxe a este mundo a sua luz Amor, 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 amor